Música Como a aura romântica, o Lola Bistrô foi inaugurado em 2013, mas foi no dia 10 de outubro de 2007 que ele ganhou uma grande reformulação. Passou a ser Lola Bistrô Barapã. A casa manteve seus princípios originais, fidelidade à culinária francesa, preços acessíveis e o principal, um atendimento totalmente personalizado. O projeto privilegia as linhas exclusivas. São apenas 13 mesas por todo o salão. A decoração é quase quiche, com vários objetos garimpados da Cidade Luz. Na fachada você já consegue ver todo o ar e a inspiração de Paris. Música Uma outra diferença é o aconchego do jardim de inverno logo na entrada, além de toda a luminosidade do salão envidraçado. As tendências francesas você também pode acompanhar pelas cores. O azul esverdeado, o bordô e as estampas em florais. Tudo isso transformando num resultado único. Um ambiente com todo o requinte parisiense, a luz de vela, com músicas originais e com os melhores vintes. Isso é Lola Bistrô Barapã. O cardápio do Lola Bistrô se mantém fiel às origens francesas. Aqui você vai poder saborear a autêntica, gostosa e maravilhosa culinária francesa. Degustar diversos tipos de vinhos sem necessariamente jantar é uma das propostas do Lola Bistrô. Aqui você encontra um espaço, um baravã, uma mesa, nove lugares para você poder saborear os melhores vinhos do mundo. Em frente à seleção de bebidas da casa está o sócio sommelier, João Renato da Silva. Ele que é formado pela ABS, Associação Brasileira de Sommelier. E aqui ele tem uma proposta inédita, levar o vinho a todos. Mas o seu maior desafio é levar um vinho de ótima qualidade com o melhor custo-benefício. João Renato criou a maior carta de vinhos em taças de toda São Paulo, entre espumantes, tintos, rosês, dentre outras. Bom, aqui na adega do Lola Bistrô existem 230 rótulos de vinho, entre brancos, tintos, espumantes e vinhos de sobremesa. São cerca de 1.200 garrafas armazenadas diariamente. São 14 países diferentes de vinhos e cerca de 30 uvas diferentes. Um outro serviço do Lola Bistrô é a Sala Papete. Ela que fica aqui ao lado da adega e ao fundo da cozinha experimental. Ela tem uma mesa de degustação. Aqui você, cliente, pode convidar várias pessoas para fazer o seu próprio jantar com a ajuda do chefe. Uma sugestão minha para quem vier no Lola Bistrô e adora peixe é o atum levemente grelhado com gengibre, com purê de batata, com cebolas grelhadas, também ao molho agridoce. É perfeito. Eu realmente fiquei encantada com o Lola Bistrô. Ele realmente foi fiel à palavra no Bistrô francês. Aqui você pode fazer o Programa 2 inesquecível. O que está para caindo? O que está noAI? Eu sou eu hoje, e eu não viveria que por ele